Bem pessoal, com o nosso personagem em cena, a primeira coisa é selecionar os ossos, como vocês podem ver eles estão selecionados, mudo para Pose Mod, para poder manipular esses ossos, para que eu possa rotacionar a tela, botão do meio do mouse e eu movo o mouse, o zoom, apenas deslizo a rodinha do mouse e para eu mover a tela, pressiono a tecla shift, botão do meio do mouse e movo o mouse. Agora selecionando os ossos, o botão direito é o meu botão de seleção no Blender, então posso selecionar cada parte do osso, como vocês podem ver. Muito bem, vou selecionar os ossos aqui agora, vou ligar a ferramenta de animação, esse botãozinho vermelho mais essas chaves, coloco a minha timeline, a minha linha de tempo no frame 1, como vocês podem ver, seleciono o osso da bacia e movo ele para baixo, agora o osso do pé, enfim, vou fazer uma pose básica aqui para vocês, para que vocês possam ver como funciona a manipulação dos ossos junto com a ferramenta de animação, ou seja, vou animar o personagem, vou animar o personagem um pouco. Bem, posso manipular os ossos com atalho ou com as guias visuais. No caso, coloquei as guias visuais para facilitar a visualização de em qual eixo eu estou rotacionando ou movendo os ossos. Essa técnica é chamada de Pose Mod, ou seja, eu coloco o personagem em poses que eu quero animar. Esse aqui no frame 1 é uma pose. Bom, nessas três guias aqui de controle, eu posso escolher se eu quero mover, rotacionar ou escalar, ou seja, mudar o tamanho. Vou avançar alguns frames para o frame 5, um pouco. Com a ferramenta de mover, eu movo esse osso da bacia no eixo Z para baixo e para trás. Nos outros ossos, geralmente, eu vou usar o controle de rotação, como vocês podem ver. Bom, avancei de novo mais alguns frames. Geralmente, os controles de rotação são para todos os ossos e os de mover apenas para os ossos de bacia e pés. Como vocês podem ver, estou usando os controles de posição, ou seja, movimentação dos ossos. Estou colocando o personagem em uma outra pose, em uma segunda pose, em um frame à frente, frame 8. ctrl-z eu desfaço o que eu fiz, caso eu tenha feito alguma coisa errada. Para eu mover lentamente o osso, eu posso pressionar a tecla shift enquanto eu manipulo. Dessa forma, eu tenho um controle maior sobre deslocamento, rotação ou escala. Então, pressionando a tecla shift e rotacionando ou movendo, eu faço isso de forma mais precisa. Bom, como vocês podem notar no controle de rotação, eu tenho três eixos. E nesses três eixos, é que eu posso mudar o meu personagem. Agora, vamos a alguns ajustes. No frame 5, eu vou ter que ajustar um pouco a posição dos pés, porque como eu não havia animado, eles estão saltando do frame 1 ao frame 8. Eu quero que no frame 5, eles permaneçam no mesmo lugar. Para isso, eu posso usar a ferramenta de copiar e colar. Eu pego os ossos de uma posição anterior, copio, e aí eu posso colar em um outro quadro-chave. Isso facilita muito para eu poder copiar os ossos e colar exatamente na mesma posição em que eles estavam. É o que eu fiz aqui agora. Ou seja, do frame 1 ao frame 5, eu quero que os pés estejam exatamente no mesmo local. Para isso, o que eu fiz? Eu simplesmente usei os controles de copiar e colar posição de ossos. Do frame 1, eu copiei os ossos dos pés para o frame 5. Bem, fiz algo bem simples aqui para que vocês possam ver como funciona a animação. Essa peça quadrada logo abaixo do personagem é o osso em que eu movo todo o personagem ao mesmo tempo. Bem, como eu não havia movido, ele não tem um keyframe específico. Ou seja, ele não tem um quadro-chave que diga as posições dele. Eu vou criar isso de forma manual. Eu seleciono o osso, pressiono a tecla I do teclado, e aí sim eu crio um quadro-chave. Agora eu vou criar um segundo arrastando a peça. Ou seja, agora ele se desloca durante a cena. Bom, para terminar, vamos pegar este controle sobre a cabeça. Criei um keyframe também na tecla I. Vou fazer uma animação de esticar, onde primeiramente eu achato a cabeça. E no keyframe seguinte, ele estica novamente. Então, isso é uma técnica de animação chamada de encolher e esticar. Os ossos também podem receber a deformação de tamanho, de escala. Ou seja, eu posso selecionar esse osso que fica logo acima da bacia, para que no momento em que o personagem se agacha para saltar, ele encolha um pouco, para eu enfatizar esse efeito de encolher e esticar. Então, como vocês podem notar, eu tenho agora isso mais bem definido na cena. Ou seja, o personagem encolhe e estica no momento do seu salto. Agora a câmera. Para eu voltar à visualização da câmera, eu pressiono a tecla 0 do teclado. Rotacionando a tela, coloco a minha cena em um ângulo que me agrada. E pressionando a tecla Ctrl Alt 0, a minha câmera vai para a posição em que minha tela está rotacionada. Com a câmera selecionada, botão direito nela, bem na borda, eu posso deslocá-la de outra forma. E no eixo global ou no eixo local. Ou seja, o eixo global é o eixo da cena e o eixo local é o próprio eixo da câmera. Isso tem diferença na hora de eu mover um objeto. Todo objeto pode ser movido no eixo local, seja o eixo dele mesmo, ou no eixo global. Agora eu vou dividir a tela com Split Area. Com a tela dividida, eu tenho de um lado a visão a partir da câmera e do outro a partir da cena, onde eu posso manipular a câmera facilmente. Bom, posso manipular a câmera livremente, ou no eixo local ou no eixo global, ou seja, ou no eixo dela ou no eixo da própria cena. Vou ligar a ferramenta de animação para animar a câmera agora. No frame 1, coloco a câmera na posição que eu desejo. E no frame final, no frame 8, manipulo a câmera, tanto na posição quanto na rotação. Bem, agora tenho também a animação da câmera. Para eu renderizar agora, primeiro eu verifico o tamanho da tela, ou seja, eu tenho aqui as dimensões de um Full HD, eu tenho que selecionar para onde eu vou salvar, então eu venho nessa pasta e seleciono dentro do meu computador o local para eu salvar essa animação, agora vamos ao formato. O codec ideal para a internet é o H.264, depois eu vou no formato, que é o encapsulador, e seleciono o QuickTime, altero o bitrate para uma qualidade maior, altero o valor do mínimo também, o áudio eu só altero se eu tiver uma trilha de áudio, que nós vamos ver daqui a pouco. Quando eu quero renderizar a cena eu pressiono o botão Animation, e ele vai renderizar todos os quadros da minha animação. Se eu quiser renderizar só um frame, eu coloco a timeline na posição que eu quero e pressiono Render, e ele só renderiza um quadro para mim. Vamos agora ver como eu subdivido essa tela para eu acrescentar uma trilha de áudio. Primeiro passo, botão direito na borda da janela, subdividir. Vou alterar o modo de módulo para Video Sequence Editor. Agora, com o Video Sequence Editor aberto, eu posso acrescentar áudio e vídeo. Vou em Add, que é adicionar, seleciono o Sound, seleciono a música que eu quero, ou o áudio que eu quero. Tenho aqui a minha trilha de áudio, eu posso aumentar o zoom. Nesse botãozinho de mais, eu vou em propriedades. O que eu vou fazer agora é pedir para visualizar a waveform, ou seja, a forma de onda. Pressionando Draw Waveform, o Blender mostra a onda, ou seja, isso facilita na hora de identificar silêncio e pontos altos do áudio. Vou aumentar mais um pouco o zoom. bom, eu tenho aqui controle de volume, se eu precisar diminuir, o pitch que altera o tom, se eu precisar. Bem, o próximo passo aqui é cortar esse áudio. Com o botão direito, eu seleciono a parte que eu não quero, pressiono, pressiono o del e deleto. Pronto, agora eu tenho o áudio somente no trecho da animação. Agora, um outro módulo importante, é o que nós vamos ver agora. Vou subdividir novamente essa janela. Botão direito na borda, Split Area. Vou para Dope Sheet. No Dope Sheet, e esse é um dos principais módulos para animação, eu consigo visualizar todos os quadros chaves, ou seja, todos os keyframes que eu utilizei para animar. Então, no módulo de baixo, eu tenho o Video Sequence Editor, que eu coloco na minha trilha de áudio. E no Dope Sheet, eu vejo todos os keyframes. Esses losangos amarelos, identificam aonde existem quadros chaves, ou seja, aonde é que tem um keyframe do personagem ou da câmera. Pressionando a tecla A, ele desmarca todos os quadros chaves. Pressionando a tecla A novamente, sem nenhum quadro selecionado, ele seleciona todos os quadros chaves. Se eu clicar com o botão direito sobre um keyframe, por exemplo, selecionei esse osso de deformação da cabeça. Como vocês podem ver, eu tenho aqui os três keyframes de manipulação dele, que eu criei. Vou selecionar o último com o botão direito e afastá-lo um pouco dos outros. Como vocês podem notar na cena, a deformação foi mais para frente, ou seja, eu atrasei essa animação de deformação. Coloquei o osso novamente no lugar. Eu vou alterar o da câmera agora. Seleciono o keyframe com o botão direito. Vou arrastar esse keyframe para o frame 1. Então a câmera agora começa a se mover no frame 1. Se eu quiser que ela termine depois da animação do personagem. Seleciono o último. Agora eu vou selecionar o último keyframe da câmera. E eu vou atrasar o movimento final da câmera. Simplesmente arrastando o keyframe bem para frente na minha timeline. Agora eu volto com ele para a posição original. E eu tenho movimento de câmera apenas nos 8 frames. Então pessoal, esses são os 3 módulos principais de se trabalhar. O da linha de tempo. O do video sequence editor. Para que eu possa acrescentar trilhas de áudio. E o dope sheet. Que é onde eu posso manipular ou até apagar. Keyframes que não me interessem na minha animação. Então como vocês podem ver. Eu tenho controle total da animação do personagem. Utilizando esses módulos de animação. Bem, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E um like no vídeo. E o compartilhamento seriam bem úteis aí. Tchau. 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 Tchau.